Aposto que você já procurou na busca o melhor treino, os melhores exercícios para secar a barriga e eu vou te ajudar agora, um treino de 7 minutos, queimador de gordura de dentro do protocolo Fire 3D Fechado? Antes da gente começar, dá o like, vou esperar você apertar esse botãozinho aqui de baixo 3, 2, 1 Se inscreva no canal, ative as notificações e bora começar agora Preparou? Primeiro exercício é louquinho e a primeira rodada a gente faz bem tranquilinho para aquecer o corpo, tá? Sem alongamento, esse é o aquecimento, ó, puxa lá atrás, louquinho O que isso tem a ver com a barriga? Talvez, tenha falado para você, faz abdominal, faz isso, faz aquilo Não, abdominal não vai queimar gordura da sua barriga Tem que fazer exercício queimador e é isso que você vai fazer, ou você tá fazendo agora Aí Polichinelo punho, iniciante, ó, assim, na boa Tá mais avançadinha, já pode fazer saltando Vamos Bora lá, vamos Puxa Cordinha na mão Pula a corda Ó Vamos Vamos lá Bora Vamos aquecer, vamos esquentar esse corpinho aí Bora Máquina Alterno Pernibras, pernibras, pernibras Vamos lá Segue, 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 voem Vamo, vamo, vamo Prepare for skater Ó, vamo lá Ó, vamo lá Alterno Bora, 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 continua Aquecimento tá acabando Energia, energia Aí Aquecimento tá pago Já deve ter acelerado seu coração E você deve estar se perguntando O que esses exercícios tem a ver com a barriga Todos os nossos movimentos envolvem o abdômen, certo? Só que um treino assim, com essa intensidade, faz você queimar gordura pós exercício Entendeu? Diferente de caminhadas, pedaladas, aulas de dança, exercícios tradicionais Então, dá o seu melhor aqui Que você vai ficar queimando gordura não só agora Mas Depois Acelera, vamo Louquinho Tem que botar a intensidade agora Já aqueceu Corpo tá preparado Vamo Bora Puxa Vamo Aí Polichinelo Cunha Vamo Bora Vamo lá Vamo lá Vamos que você consegue Sete minutos No pau Tá? Não se poupa Aí Cordinha na mão E vamo pular Bora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ai, ai, ai Tô cega já Faltou um óculos aqui Vamo Energia Perna e braço Prepara pra máquina Vamo lá Largada Vamo lá Vamo Continua Segue firme aí Sete minutos de muita intensidade Pra ficar derretendo Vamo Vamo, ai, ai, ai Pra sinalizar a rodada 2 Skater Vamo Vamo Bora Continua Continua Não desiste agora Vamo lá Vamo lá que são só sete minutos Bora Vamo, 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 vamo Segue aí Segue aí Ai, meu coração Bota aqui embaixo Se você chegou até aqui Tem alguns segundinhos Pra gente descansar E agora a gente vai voltar O round 3 Tem que ser o mais intenso de todos Então, ó Taca-lhe pau nesse negócio Pra gente botar esse corpo Pra queimar gordura Fechado E aí secar sua barriga Mas dá pra vir aqui Ficar enrolando Que aí você vai ter tanto resultado Quanto fazer uma caminhada, né Que a barriga não vai engorda De jeito nenhum Vamo É o último Então tem que ser o melhor Vamo Cada rodada tem que botar mais intensidade Mais energia Mais vontade de ter uma barriga chapada Vamo Polichinela o punho Vamo Mais um pouco Tá enrolando Tá enrolando Tô sabendo Vamo Quanto mais você enrola Mais distante sua barriga bonita fica Então, se fosse você Que malvada, hein Pararia de enrolar Tá mentindo pra você mesmo, né Ah, não consigo Né, consegue Vamo Vamo que você consegue Eu sei Bora Sei que dá Sei que dá um pouquinho mais Bora Acelera Vamo Máquina Liga o tiguteco aí pra funcionar Vamo Bora lá Concentra Pra chegar até o final Concentra Máquina Perna e braço Perna e braço Skater E a gente fecha Com chave De ouro Bora Vamo Tá acabando Tá dando uma tonsura Um formigamento Uma coceira no corpo É isso aí É assim mesmo Vamo Aí E aí Sentiu acelerar o seu coração Arrepiar Dá uma coceira Dá uma tonturinha Vendo estrelinha Isso é super normal Esse é um treino que faz Seu corpo queima gordura Pós exercício Diferente das suas atividades Que eu já falei Caminhada Pedalada Às vezes você faz uma hora E não sente isso aqui Então esse é um dos grandes segredos Mas tem um outro segredo Que é a combinação Desse tipo de exercício Que é queimador Que tira gordura Com os exercícios tensionais Que constroem seus músculos Ah Amanda Não quero ficar musculosa Eu sei Mas se você quer ficar feminina E durinha Braço durinho Sem equilibração Aquela coisa Fica com a bunda bonitinha Perna atorneada Você precisa desses dois tipos De exercícios Queimadores e tensionais E essa combinação certinha A gente tem dentro do protocolo Fire 3D Como é que você faz Pra virar um aluno Virar um aluno Na descrição desse vídeo Tem um link Você clica lá Lá tem todos os detalhes Do programa A troca das fases O tempo de acesso Que é um ano Toda a parte de alimentação Também a gente entrega Dentro do programa Sem precisar fazer dieta Sem precisar fazer loucura Se você quer isso pra você Vem ser nosso aluno Nosso aluno Porque é realmente muito barato Perto do que a gente entrega Dentro do programa Fechado? Se você não nos segue Ainda no Instagram Tá aqui o nosso Instagram Dieta.mente Vai lá A gente abre caixinha de perguntas Compartilha toda a nossa rotina Diariamente E posta conteúdos diferentes Que não tem aqui no YouTube Então vá pra lá também Se você não curtiu esse vídeo Curta Se você não compartilhou Compartilhe Se você não deixou seu comentário Deixe seu comentário Se você não se inscreveu no canal Se inscreva no canal Rá moleque Agora eu consegui Ih, clica no sino Faltou uma coisa Ah, esqueci Esqueci as notificações É muita coisa É, não A memória é fraca, né? Tem que tomar o memorial Tá bom Então sininho Sininho também Fechado? Então a gente se vê no próximo treino Espera que no programa Que você vai ter resultado 10 vezes mais rápido Fechado? Tchau Que ódio Que ódio É uma pena Não consegui Consegui, consegui Até comemorei ali Não, esqueceu Esqueceu de ativar o sininho O Bruno ainda fez uma Eu ainda dei uma cola Óbvio assim, ó Ativa o sininho Gente, é muita coisa Não é Curtir Comentar Compartilhar Se inscrever no canal E ativar as notificações Mais o Instagram Mais a combinação dos exercícios Mais o que tem no programa Mais o link que tá aqui É muita coisa E mais do que eu tenho que ficar Blá, 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 blá Durante o treino É muita coisa, entendeu? Tá bom, mas é Quatro Ai, às vezes as pessoas, né? Vão lá Ai, eu vou ser mais exercícios Eu não consigo fazer flexão Eu tô quatro anos repetindo O mesmo texto Eu ainda não consegui falar do sino Você acredita? Tchau, tchau Tchau, tchau